O mágico aqui é muito ainda conhecido, infelizmente, como aquele animador de festa de criancinha. O mágico não é visto como uma atração. Bem-vindo ao palco do Got Talent Brasil. Qual o seu nome? Andrelli. Como descobriu o seu talento? É uma história incomum de todos os mágicos. Como somos crianças, ganhamos uma caixa de mágica, não é? Algumas crianças largam, quer dizer, a grande maioria. E eu continuei brincando de mágico até hoje. Aonde o seu talento já lhe levou? Bom, eu vivi 11 anos em Lisboa, em Portugal. E aqui hoje é uma segunda chance para mim, porque eu participei de lá da versão portuguesa do Got Talent Portugal. Cheguei à final e fui vice-campeão do programa. Está brincando! Que legal! Aproveite a oportunidade do Got Talent Brasil. O palco é seu. Obrigado. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Olha, agora tá passando aqui, a produção tá trazendo aqui, elas são pombas de verdade. São. Em algum momento eu pensei assim, tem o texto do céu, tem que ser uma pomba zênica, não, é pomba de verdade mesmo. Cuidando bem delas. Sim, bem cuidado.